O Ministério Público do Trabalho pede o afastamento do cargo de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, além de multa de 200 mil reais. Ele é acusado de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. 16 servidores e ex-funcionários da Fundação Palmares foram ouvidos na investigação do Ministério Público do Trabalho. Segundo eles, Sérgio Camargo fazia ameaças, terror psicológico e cobrava a caça aos esquerdistas na Fundação. Trabalhadores desenvolveram síndrome do pânico e mesmo concursados pediram demissão. Nas redes sociais, Sérgio Camargo respondeu que o Ministério Público não tem autoridade para investigar servidores ou pessoas em cargos comissionados porque são regidos por estatuto, não pela CLT. Segundo ele, as acusações partiram de militantes, vitimistas e traíras. Indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2019, Sérgio Camargo chegou a ter a nomeação suspensa pela Justiça, mas posteriormente foi confirmada pelo STJ. Desde que assumiu o cargo, Camargo coleciona declarações contra ações antirracistas, minimiza as consequências da escravidão no país e retirou vários nomes da lista de personalidades negras homenageadas pela Fundação. Ele responde a mais de 30 processos. Em julho, organizações do movimento negro chegaram a acionar a ONU para denunciar Camargo por violação de direitos humanos. A Fundação Palmares foi criada em 1988 para preservar os valores sociais, culturais e econômicos da influência negra na sociedade brasileira.